Amigos, as comissões técnicas dos clubes de futebol, elas sempre têm uma alternativa criada pelos seus treinadores para que possa vir alguém acompanhá-lo, à medida em que os clubes começaram a definir as suas comissões técnicas permanentes, que existem para quê? As comissões técnicas permanentes existem para quando o clube liberar um treinador ou o treinador, com o seu auxiliar, desejarem sair deste clube, o clube tem quem o substitua imediatamente, sem sair procurando desesperadamente para alguém que ocupe aquele cargo. Foi assim no Internacional, por exemplo, quando o Odair Helman assumiu. Foi assim. O Internacional pegou alguém da sua comissão técnica permanente e colocou-o na condição de titular. Isto me parece que é uma medida que ela é aceitável. O Corinthians fez isso quando saiu o Carilho, entrou o Coelho. O Atlético do Paraná fez isso quando saiu o Thiago Nunes. Então, estas providências tomadas, essas precauções tomadas pelos clubes de futebol, elas são muito legais. O analista de desempenho que é solicitado pelo treinador, ele chega para analisar os atletas do grupo numa planilha que é formada pela própria comissão técnica e ele, através de uma computação, de um gráfico de computação, ele começa a examinar, apontar, analisar, dizer das necessidades deste ou daquele jogador, da preparação da bola aérea, na troca de passes, na velocidade, enfim. E essas informações são trocadas com os treinadores, com os preparadores físicos, com os auxiliares, com os médicos. É uma atividade que pode ser desempenhada por qualquer técnico em computação. Basta que ele tenha a confiança do clube, não do treinador, é o clube que tem que ter esse profissional. Porque há um detalhe que foge das comissões técnicas e que o analista de desempenho teria que ter como prioridade. Porque ele serve ao clube, não ao treinador. É fazer o acompanhamento do atleta que está de um clube, cedido a outro clube. Para quando terminar o empréstimo, quando terminar a negociação deste atleta em outro clube, o seu clube de origem já sabe se ele pode ou não servir, se ele pode ou não chegar e integrar esta equipe, ou se vai ser emprestado novamente, se vai ser negociado. É o chamado monitoramento do atleta que é emprestado. E que normalmente os clubes de futebol não têm. E este é um trabalho, sim, que deve ser feito pelo analista de desempenho. Porque aí ele está prestando um serviço ao clube. O Internacional, sabemos, já chegou a ter com o Alexandre Galo um cinegrafista. Para gravar todos os trabalhos que o Galo fazia no Internacional. O Galo trouxe de fora este profissional, quando em Porto Alegre, há vários cinegrafistas e competentes. Mas este não é o detalhe principal desta contratação, embora seja importante. É que quando terminou o trabalho do Galo, ele levou todas as imagens que tinha com o seu cinegrafista. Ora, o clube contratou um profissional, teve tempo com ele e perdeu todo o trabalho que ele desenvolveu. Isto pode ocorrer, sim, com um analista de desempenho que chegar em qualquer clube, acompanhado ou sendo uma exigência do treinador. Quando ele for embora, não saberemos se ele deixará todas as suas informações para o clube ou se levará para aproveitá-la em uma outra entidade. Um abraço.